Um adolescente foi apreendido no início da noite de sexta-feira, por volta das 18 horas pela polícia militar e durante a abordagem a polícia encontrou com ele maconha e rachixe. A abordagem aconteceu na Avenida dos Lagos, onde vários indivíduos passaram por uma busca pessoal e nada foi localizado. Mas nos aparelhos celulares deles e no aparelho do adolescente havia várias mensagens de textos que davam conta da compra, venda e consumo de maconha. Nossa equipe policial estava em patrulhamento na Avenida do Piacentini, foram avistados cinco rapazes que estavam andando pela Avenida dos Lagos, foi dada voz de abordagem nos cinco, com quatro não foi encontrado nada de ilícito, entretanto no celular de um, ao realizar uma varredura no celular de um, nas mensagens foi visto algumas mensagens que estavam indicando tráfico de drogas perante mesmo. A polícia liberou os abordados, mas foi até a residência do adolescente e acabou localizando nove bolinhas de achixe e cerca de seis gramas de maconha e mais alguns apetrechos usados na preparação da droga para o consumo. Diante dos fatos, o menor foi encaminhado juntamente com o responsável para a delegacia. Então, a gente juntamente com ele, fomos até a residência dele, em que a sua mãe estava lá, e também a sua mãe, ela autorizou a entrada dos policiais militares dentro da casa. Então, o mesmo disse que estava ali com uma certa quantidade de maconha e de rachixe. Então, foi feita a apreensão desses ilícitos, dessas substâncias entorpecentes e vai ser encaminhado até a décima sexta. A ajuda da população é sempre importante, tendo em vista que, caso um cidadão veja alguma coisa diferente, veja alguma coisa suspeita, tem que ligar para o 190, para o 181, para fazer, para relatar essa situação e repassar aí, quando avistar alguma coisa de tráfico de drogas ou alguma coisa parecida. Nossas abordagens são sempre em caráter de procurar alguma coisa de ilícita, visando a procura de arma de fogo, visando a procura de drogas, para retirar de circulação essas pessoas que estão cometendo esses atos ilícitos.